depois pelo condomínio que foi se explicando, se espalhando para outras pessoas, daqui a pouco era um pedido no WhatsApp, para as prateleiras dos supermercados, mais de 11 redes. Ela foi incentivada pelos amigos que degustavam as receitas com o seu molho de tomate. Eu estou falando da história da Ana Carolina Matazelli, que decidiu fazer desse diferencial caseiro o carro-chefe do seu empreendimento. E aí, no Boca a Boca, ela largou um trabalho na Secretaria de Governo em Brasília para desbravar novas oportunidades. Empreender requer coragem para tomar uma decisão como essa, Carol? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que empreender é minha palavra-chave. Eu sempre digo isso. A gente precisa de um pouquinho de coragem. Deu o estate na coragem, o resto a gente consegue. Criatividade também, porque vamos pensar que molho de tomate tem receitas diversas, famílias diversas com o seu, mas você conseguiu fazer do seu um negócio, transformou a sua vida literalmente, né Carol? Sim, transformou porque a gente parte do pressuposto que você tem que ter um produto bom. Eu acho que é o começo. Depois do produto bom, é puxar, no meu caso, correr para os amigos, correr para os vizinhos, correr para a divulgação. E eu acho que agregar uma receita boa, no caso do molho Mataveli, é uma receita boa, mas é uma receita saudável também. Eu acho que isso também foi um impulsionamento, por ser um molho sem conservantes, um molho sem açúcar, um molho que entrou dentro de casas com pessoas com problemas de saúde. Então não ficou só um molho popular. Eu acho que tudo isso agregou para ele expandir. Agora, a gente já sabe que o Mataveli está nas prateleiras de supermercados. Entre um produto ser feito na nossa casa e ele chegar numa prateleira de supermercado, existe um processo. Um processo que vai passando por várias etapas e você foi cumprindo todas essas etapas. É preciso não desistir, porque eu sei que não é fácil, Carol. Não, nunca foi. Nunca foi fácil. É a primeira coisa que eu digo para as pessoas. Fácil nunca foi. Mas eu acho que é força de vontade, é você ter dedicação, é você ter disciplina e contar com as pessoas certas. Sempre Deus colocou pessoas certas no meu caminho e eu não tenho como tirar isso do crescimento do molho. Em algum momento você passou por um perrengue, por alguma coisa assim, puxa vida, não sei se eu fiz a melhor decisão, não sei. Com relação à decisão, eu acho que não. Mas com relação ao perrengue, todos os dias, ontem, por exemplo, hoje, que eu não consegui fazer as entregas para a gente bater um papo aqui, perrengue a gente tem todos os dias. Mas eu acho que a maior dificuldade está sendo nesse momento que a gente cresceu muito e está na hora de virar a chave. Entendi. E aí eu preciso virar a chave, preciso de pessoas, preciso de mais suporte para poder fazer a expansão dele. Ou seja, agora é hora de aumentar, né? De virar a chave para o crescimento e daqui a pouco para a parte mais. Porque agora você ainda mantém tudo, você fazendo, você coordenado, como é que está? Então, eu até ia falar sobre isso, porque eu faço tudo. Mas sempre me faz essa pergunta, Carol, você faz tudo sozinha? Eu faço tudo sozinha porque eu não tenho um funcionário junto. Mas eu sempre tive a ajuda de uma pessoa que eu até queria falar dele aqui e agradecer ele aqui. Porque assim, desde o começo você tem um sonho, mas tem que alguém dar um empurrãozinho, sabe? Quando eu falei assim, vou fazer um molho de tomate, alguém poderia rir de mim. Você vai produzir um molho de tomate? E teve alguém que não riu de mim e ele falou assim, bora, compra a tua ideia para a gente junto. Então assim, eu queria deixar aqui uma dívida de gratidão, ele se chama Elieber, uma pessoa muito importante para mim. Ontem a gente estava conversando sobre isso, sobre como a ajuda de dois, de três, de mais, faz algo crescer. E agora a gente vai crescer, a gente vai expandir para outras redes a ideia, expandir para outras cidades, a gente tem propostas para vender em outros estados e a gente não estava conseguindo isso exatamente por causa da situação. Agora se Deus quiser vai dar certo. Não tenho dúvida, vou chamar para o nosso papo, vem aqui para cá, senta aqui Carol também, para a gente patuiar. José, Josuel na verdade já está sentado aqui, José Gomes, ele é presidente do programa Paraibano de Qualidade. José, tem diferença entre ser empresário e ser empreendedor? Porque eu vejo na Carol uma mulher empreendedora, mas que está seguindo o segmento de empresário. Eu fiquei nessa dúvida, tem diferença? Boa tarde a todos. Boa tarde. Tem sim, está certo? Empreender é uma coisa, fazer a gestão do seu empreendimento é outros 500. Vamos lá. Muito bem, a história dela é parecida com a história de muitos outros. É verdade. Ela tem uma brilhante ideia, achou quem apoia, tem um sonho e começa a empreender. Então, eu começo como empreendedor e daqui a pouco eu viro em prisioneiro, porque eu começo a fazer tudo do meu negócio. Então, eu preciso nesse momento é passar a delegar. Mas aí vem aquela, como é que eu vou delegar aquilo que eu sei fazer tão bem? Aí você foi muito feliz que você colocou os processos. Então, uma empresa é um conjunto de processos. Então, eu tenho aqui a parte de empreender, eu vi uma necessidade, que empreender é você resolver uma necessidade. Então, o meu vizinho, o meu amigo gosta do meu produto, então existe uma necessidade de atender. Criei o molho. Só que esse molho agora é para você abrir uma empresa. Sim. Para poder vender. Ter 100 pessoas. Aí eu vou ter funcionário, recrutamento, seleção, eu vou ter treinamento, eu vou ter avaliação de desempenho, eu vou ter contas a pagar, contas a receber, vou ter fornecedor. Eu podia falar aqui umas 20 coisas. Aí é nesse momento que você precisa fazer a gestão. E o que é a gestão? Por que nós não estamos aqui atrás das câmeras, estamos na frente? Porque esse recurso deve ser usado dessa forma. Então, gestão é você usar da melhor maneira os recursos que você tem. E esse empreendedor, que eu costumo dizer que é a criança, que está ali cheio de sonhos, é diferente desse adulto aqui, que eu tenho que controlar. Então, eu tenho que virar a chave, eu colocou muito bem, como é que eu faço essa mudança? Esse é o trabalho que o PTQ faz hoje. Ajudar empreendedores a enxergar o seu negócio de maneira sistêmica. Ai, quero ajuda. Olha aí, juntamos. Ela estava rindo aqui, porque a história dela é muito engraçada, muito bonita a história. Porque todos começam assim. A grande maioria começa assim. Que chama-se o empreendedor por oportunidade. Está certo? É diferente de um por necessidade. Ou seja, oportunidade, eu vi uma oportunidade e comecei a empreender. Outras vezes é por necessidade. Está desempregado, começa ali o seu empreendimento. Independente da forma como você começa, mas chega esse momento em que você precisa virar a chave. Qual é a decisão para virar a chave? A decisão, primeiro, é essa tomada de consciência. Porque isso daqui a pouco ela não vai suportar. Verdade. E eu já estou nessa fase. Eu já estou numa fase que eu estou assim, desesperada. Vê se dói essa frase em você, tá? Você não tem uma empresa. Você é a empresa hoje. Exatamente. É isso ou não é? Exatamente. Então, você precisa agora ter uma empresa. E aí nós podemos ajudar nessa sua caminhada. É muito legal. Como é que funciona o programa? O programa Paraibano é uma associação de empresários sem fins lucrativos. Os diretores, os conselheiros são todos voluntários. Pessoas que têm mais experiência. Está certo? Vou logo avisando, eu sou jovem há mais tempo. Que pode trazer, porque já passamos por isso. Mas nós não fazemos só de maneira empírica. Nós temos estudos. Para você ter uma ideia, existem os protocolos. Tanto falado hoje, né? Existe também o protocolo de gestão. E quando você pega o empreendedor, como você e como muitos outros, nós temos vários estudos, que a gente faz uma avaliação da gestão hoje, essas empresas, de 0 a 10, elas tiram 2. Ou seja, o nível de maturidade é 2%. Nós temos vários grupos que nós aplicamos essa metodologia. Não se sinta, digamos assim, diminuída com isso. Pelo contrário. Não, eu não me sinto diminuída. É exatamente pelo contrário. Eu me sinto, eu sinto que se existe alguém, ou uma empresa, ou um grupo, um setor que possa me ajudar a crescer, não tem como se diminuir. É você achar vantagem naquilo para o seu negócio crescer. Exatamente. Então, principalmente o seguinte, para pensar assim, se eu cheguei até aqui, já tenho cliente, se eu estou crescendo sem ter essa preocupação, essa visão sistêmica, imagine agora quando eu implantar todos os processos na empresa. E aí você vai... Muito bom! Arrasei em fazer essa junção. Já estou querendo também entrar nessa história aqui, lá para o EFA. Está tudo certo. Josuel, como é que o pessoal que está assistindo, tem muitos outros empreendedores assistindo o programa, pode usar da metodologia, conhecer vocês, como é que a gente faz para encontrar? Você nos encontra aí nas redes sociais. Instagram. Está certo? No Instagram. PPQale, está certo? Ou PPQ.com.br. E nosso time, nós temos um time de profissionais que vai poder fazer uma avaliação da sua gestão, explicar como é que funciona. É uma associação sem fim lucrativo, está certo? Mas eu brinco, não é para fim de prejuízo, a sociedade tem que pagar a mensalidade de manter a inscrição, está certo? E assim, e hoje nós temos feito esse trabalho com vários, tanto com empresários individuais como grupos. Pegamos um grupo de empresários, fazemos capacitação, tem ferramentas de avaliação, universidade corporativa, por exemplo. Você vai contratar alguém, você treinar essa pessoa, você treinou essa pessoa, amanhã você contrata outro, tem que treinar novamente. Então você pega lá o seu smartphone, coloca, dá o treinamento para ela e quando você contratar outro, já está apanhando o treinamento. Da maneira mais básica possível. Então eu vou querer participar desse treinamento, dessa consultoria, não sei a palavra certa, para depois de um tempo a gente vir para cá e contar essa história. Tudo certo, já quero saber isso tudo. José. Eu te vejo com o maior prazer, porque assim, o nosso propósito lá é melhorar a gestão da Paraíba. Eu conheço muitas histórias como a sua, que ficaram pelo meio do caminho, eu não me conformava com a história do Sebrae, que essas pesquisas, que a cada quatro empreendedores, três quebram no primeiro ano. E às vezes o produto é maravilhoso. Por que que eles quebram? Isso é desumano até para você que tem um sonho ali. Quebra porque falta a parte da gestão. São duas coisas distintas. O empreendedor é uma coisa e o gestor é outra coisa. Aí você precisa fazer esse trabalho. Aí tem a avaliação de cliente, tem toda uma metodologia que pode ser aplicada à sua empresa, respeitando as suas especificidades. Não é nenhuma receita de bolo. Obrigada Josuel, dê uma aula, obrigada Carol. Já estou na torcida, a gente conta todas essas histórias logo em breve. Instagram do Molho, qual é? É, arroba Molho Anderline Matavelli. Tudo junto e misturado. Obrigada. Elayne, me enlouqueça com essas câmeras não, viu? No próximo bloco tem um quadro todo de bicho.